Pela nossa liberdade, eu tô andando na verdade Eu não quero sentimento, eu guardei em cada momento Eu guardei em cada momento Já prometi pra minha mãe, eu nunca vou fazer ela chorar É só lágrimas de alegria, o mal penso pra minha família A cara é na minha mão, espírito usando guia no meu refrão Eu já disse que eu não vou, eu não vou pro outro lado Mas o Deus tá no meu lado, hoje eu só quero fazer a sua vontade Eu não quero mais nada, meu sentimento não vale nada Eu venho aqui para dizer que tudo passa Tudo passa Hoje o céu se derra passar Mas a tua palavra permanecerá As tuas promessas vão virar Te vou confiar, te vou descansar Os problemas podem que nem derrubar Mas em ti eu sou, mais que um vencedor Nada vai me deter Pois eu sei que um dia todos esses problemas vão passar Mas em ti eu sou, mais que um dia todos esses problemas vão virar Mas em ti eu sou, mais que um dia todos esses problemas vão virar Essa paz que eu tenho na minha alma Eu não troco, não tô com ela por nada Antes eu tava na história Hoje eu tô na casa Mas em ti eu sou, mais que um dia todos esses problemas vão virar Mas em ti eu sou, mais que um dia todos esses problemas vão virar Mas em ti eu sou, mais que um dia todos esses problemas vão virar